JD da Mídia, o homem da mídia Vítima dessa mulher safada Que tanto iludir ela não é, mas é o primário Alô, polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prenda essa bandida Alô, polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada Que tanto iludir ela não é, mas é o primário Alô, polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Alô, polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Oh, seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima